Boa tarde para você, seja bem-vindo ao canal Conhecendo a Tradição. E gostaria que você se apresentasse e falasse de onde que é, quanto tempo tem de carreira como palhaço de Pocquinha. Boa tarde, tudo bem, seu Giba? Boa tarde a todos que estão nos assistindo também, irão nos assistir depois através do canal do YouTube. Bom, meu nome é Wendrick, brinco, sou de Restinga Seca, Rio Grande do Sul, e vou fazer cinco anos de carreira com essas atividades, palhaço de Pocquinha, Visconde dessa Bugosa, no qual estou caracterizado hoje, palhaço de Percêvejo, entre outros personagens que tenho. Muito bem. Você vem de família de circo, não? Não, não vem de família de circo. Eu desenvolvi essa arte, seu Giba, através da escola, porque sempre fui muito incentivado na escola, e as professoras sempre me colocavam em peças teatrais, mas sempre também gostei muito de ir em circo, admirava muito essa arte. E isso foi desenvolvendo, desenvolvendo, até eu desenvolver minhas atividades sozinho. Muito bom, parabéns. É um trabalho muito gratificante que você faz, em prol de alegria, não só as crianças, mas também de grande a pequenas. Sim, é a todas as idades, né, seu Giba? Desde as crianças, adolescentes, adultos, até os idosos, né? Então, é atividades voluntárias, não tem custo algum para toda a família, né? Muito bem. Desse trabalho que você faz, você apresenta de um tudo, hein? Sim, um pouco de tudo, né? Então, tem continuação de histórias, dança, teatro, são várias atividades, oficinas, né? De reciclagem, artesanato, tudo dentro da minha empresa, né? Que eu abri em fevereiro desse ano, a Recrearte, a empresa do Palhaço Pipoquinho. Muito bom. Eu, que aí, no Rio Grande do Sul, o trabalho, as pessoas veem esse trabalho com mais amplidade, de coração para ajudar ou só simplesmente olha e não dá importância? Não, as pessoas valorizam, principalmente aqui no município, né? No município da Restinga Seca, tem bastante, assim, apoio, atividade, muitos convites. Por exemplo, no mês, agora de outubro, a Semana da Criança era uma das semanas mais cheias de atividades. Aqui, as pessoas valorizam, né? E os municípios vizinhos também me convidam, clubes como o Lions Club. Então, é, várias parcerias, né? Que englobam o meu trabalho para que eu mostre, tanto para a comunidade local como as comunidades vizinhas, né? Muito bem. Isso é muito importante, esse trabalho que pode ajudar as crianças se desenvolverem em alguma área também, hein? Sim, é uma forma de incentivar as crianças, né? Porque o senhor sabe que a tecnologia, né? Está alienando as nossas crianças, infelizmente, né? E assim, o palhaço pipoquinho, os personagens, levam outras atividades. Por exemplo, brincadeiras antigas, que eram esquecidas, jogo de bolita, xadrez, né? Brinquedos recicláveis, como o Bilboquê. É um resgate total da nossa cultura, né? E sempre incentivando a leitura, que é algo muito importante, né? Porque quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, né? Seu Giba. Então, é algo que a gente faz para incentivar a todos. E a terceira idade também tem um olhar muito carinhoso pela minha empresa. A gente valoriza muito os idosos, né? E está sempre com parcerias, agora mesmo distante, fizemos lives para os lares dos idosos daqui, né? Então, a gente sempre tenta ficar conectado junto com eles, mesmo com toda essa dificuldade. Muito bem. Então, você conseguiria recitar aquele poema que você fez o outro dia no grupo? Sim, eu vou recitar, então, para o senhor. É Minha Gaita. Ah, é do João Oliveira. Minha gaita velha companheira, do que sempre me acompanha, nas festanças da campanha, fazendo animação, nas tertúlias ao pé do fogo e nos fandangos de galpão. Te digo que tenho orgulho, a minha gaita, até te chamo de baita ao te ouvir resmungando, te encolhendo em meu peito e te espichando. E quantas peleias enfrentamos nas andanças pelo pago para defender-te do índio vago eu te enrolava no pala, com o fole cortado e alguns buracos de bala. O que sinto por ti, não sei como se explica. Tu és uma relíquia, tu pensamento não sai. Pois esta gaita velha foi uma herança de meu pai. Muito obrigado, seu Giba. Puxa, muito bom esse poema. Você tem algum poema que você escreveu assim homenageando a sua criança agora para outubro? Ainda não. Ainda não escrevi nada, né, seu Giba? Mas eu tenho uns versos, né, que eu sempre recito em todos os locais que eu vou durante a Semana Farroupilha e que fazem parte, né, da minha trajetória como declamador também. Que é Versos ao Rio Grande. Então vou recitar ele para o Senhor. Quando Deus fez o mundo, caprichou neste regalo. No céu colocou anjos e para nós deu os cavalos. Ninguém doma esperança, liberdade não tem filha. Galopa livre em meu peito um coração para roupilha. Erva, cuia e chimarrão. Não são apenas costumes, são amor à tradição. Diz que não chora o gaúcho, pois lhe garanto agora. Fale dos pagos distantes, vamos ver se ele não chora. Isso aí. Puxa, muito bom. Gostei muito desse. São Versos que me acompanham, seu Giba, nessa trajetória, nessas andanças, né, também pelo tradicionalismo. Eu também, além de toda essa parte cultural da minha empresa, eu sou muito ágil e participativo no tradicionalismo gaúcho, né, que é muito forte aqui no sul do Brasil. E a minha bandeira, que você pode ver, se você olhar no grupo ou no canal, eu tenho entrevistado vários provadores, várias pessoas. Minha bandeira é não deixar a prova cair. E os seus versos também é importante, você está mantendo a tradição. Com certeza, é verdade. Você é um poeta que consegue fazer versos assim, olhando para a pessoa. É verdade, né? É o mais importante. A gente tem que ter o apoio do público, mesmo que seja virtual, seu Giba. Nós temos que ter uma relação, assim, com as pessoas, né? Isso é o mais importante. Quando eu vi você recitou aquele verso no grupo que eu participo lá, eu pensei, eu vou ver se eu consigo falar com ele, e é rápido, porque... Sim, aquele grupo é muito bom, a Escola de Trovadores, né? A gente vai conhecendo trabalhos de outras pessoas e vai mostrando um pouquinho do nosso, né? No grupo tem o Bugio Novo, ele é um rapaz que ele começou acanhado e conheci ele nas redes sociais, então eu convidia para poder fazer uma entrevista e dessa entrevista ele se destacou, né? No mundo... ...da trova. Sim, ele é um grande incentivador de trova. Faz tempo que eu venho acompanhando e conversando com ele, né? Nesse sentido. E ele é um grande artista, ele tem muitos futuros, seu Giba. Vai acrescentar muito para o nosso Estado, né? Ele, além disso, ele é compositor também, acompanha algumas lutas, algumas coisas assim também, vai ajudar muito. Isso é muito importante. Nós temos que incentivar os jovens, né? E vamos indo com a juventude para que não morra a tradição, né? Porque os próximos somos nós, a juventude. Então a gente tem que erguer essa bandeira e ir levando. Não podemos deixar a peteca cair, né? Eu costumo dizer para você e os mais jovens, porque eu já estou mais tarde que ir para cá. Não, mas os senhores e o Giba é um grande incentivador nosso. Tem que nos incentivar, não. Nós temos que continuar firme aí, ó. Muito obrigado. mas você fazer esse trabalho só aí no Rio Grande mesmo ou se alguém quiser contratar você, você tem a possibilidade de vir em outro Estado também? Sim, se tiver algum contrato, a gente pode até se deslocar, né? Mas a princípio é só aqui no município onde eu moro, né? E nos municípios vizinhos, São Torno, perto, né? É um trabalho regional, mas ele é um trabalho pequeno, né? Não é tão grande. É muito identificante ver um jovem que nem você se destacar, né? Com essa desenvoltura tudo. Porque para fazer o trabalho que você faz, não pode ter vergonha. É, não pode, né, seu Giba? E tem que entrar e interpretar o personagem, né? Porque são vários personagens. Eu tenho o Caipira Jucabala, tenho o Visconde, que é esse, o Palhaço Pipoquinha, o Palhaço Percevejo. Então, são vários e cada um representa algo, né? Então, a gente tem que parar, pensar, estudar e ver o que pode transmitir para todos os públicos com esses personagens, né? Eu tenho apenas 18 anos de idade, né, seu Giba? Comecei bem novo, aos 14 anos, em 2016. Então, vai completar 5 anos de projeto Hora do Com, que foi o qual eu comecei, né? E a minha empresa, dia 2 de fevereiro de 2021, completa um ano de atividades já. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Você consegue, você e do seu trabalho em teatrizar de Visconde, Sabogola, você imita ele alguma coisa? Sim, imitamos alguma coisa e contamos histórias também para as crianças, porque o Visconde é um elo de ligação entre a leitura, né? Até porque a história dele já fala que ele dormiu dentro de um livro na biblioteca, né? Eu tenho lido muitas coisas do sítio do Fica Pau Amarelo, eu tenho lido muitas coisas do Visconde Sabogola, né? Só que eu estou aqui, tipo, eu leio, mas não fica muito na cabeça, né? Sim, o Visconde de Sabogola, né? Ele foi criado no sítio do Fica Pau Amarelo e há um elo de ligação entre a leitura, né? E entre tantos outros personagens do Monteiro Lobato, né? Que trazem essa visão a todas as crianças. Pena que hoje em dia não tem tanto destaque na televisão brasileira como antes, né? O sítio do Fica Pau Amarelo. Porque ele foi assim, ó, que marcou muitas gerações. Eu cresci, pelo menos, assistindo, né? O sítio do Fica Pau Amarelo. Pois é. Mas a coisa importante é saber levar a arte e fazer alegria para as crianças. Eu estou ressaltando muitas coisas que nós estamos no mês de outubro para as crianças. E através das crianças, praticamente, a gente também vai levar as crianças a ter assistido uma festa de teatro ou a apresentação. É verdade, né? A gente tem que valorizar muito isso. Porque eles são o futuro da nossa nação, né? Então, a gente tem que sempre fazer o melhor e levar o conteúdo mais possível, assim, ó, a todos os lugares, né? Todos têm que ter acesso à cultura, à arte. Pelo menos, né? Eu tento fazer isso, né, seu Gilba? Levar a cultura e a arte a todos os cantos. valorizar e deixar as nossas crianças se sentirem valorizadas, né? Isso é muito importante e faz a diferença. Ainda mais num período de pandemia e até então a minha empresa abriu e a gente se deparou com essa grande crise, né? Porque abrimos em fevereiro e em março já entrou toda essa pandemia. E pra gente tentar se inovar, eu comecei a fazer vídeos e postar nas redes, né? Atualmente, conta com cinco redes. a minha empresa, entre elas Facebook e Instagram e WhatsApp. Então, a gente vai tentando divulgar os nossos trabalhos por ali. Então, tem Hora do Conto Virtual com Palhaço Pipoquinha, episódios humorísticos como Caipira Jucabala, né? Tem algumas oficininhas virtuais, às vezes. O Visconde também conta histórias. Sempre tentando divulgar o nosso trabalho e fazer um entretenimento pra quem tá no Facebook, né? Porque o Facebook é alvo de muitas notícias. Então, a gente não pode transmitir só coisas tristes, tragédias. Tem que ter uma parte de descontração, né? Como é que é você fazendo o Jucabala? O Jucabala? Olha, pra começar o palavreado, palavreado é um palavreado muito errado, né? Muitas falhas nas palavras, erros, uso sotaque, gente, né? Então, sempre puxando o E, é uma coisa bem engraçada, né? Tanto as palavras, troca bastante as palavras, dá umas risadas bem fora, sabe? Então, é mais ou menos essa parte humorística. E as histórias não são piadas, seu Giba. São histórias, assim, do interior, com animais, vizinhança, aquela típica fofoca do interior, né? Faz uma personagem aí pra nós. Ah, vamos ver. Um pouquinho. daí, gente, como é que estão vocês? Como é que passaram? Vocês nem sabem. Eu tô aqui conectado com vocês, pelo Brukutu, falando com o seu Giba, ele que é lá do São Paulo, daquela gente chica, engravatada. É mais ou menos assim, seu Giba. Interessante. muito bom. É porque a arte do palhaço vai fazer o povo rir, né? Então, se o palhaço não se perguntar, ninguém vai querer roubinar, né? É verdade, né? Então, a gente sempre tenta transmitir o máximo possível da alegria, descontração, né? Porque é um tempo difícil, é um tempo de preocupação, né? De incerteza. E a gente tá aqui pra animada, sacudir o povo por fazer a risada, né? Muito bem. Então, é importante que após nosso entrevista, eu vou estar postando ela no grupo do Facebook e vou marcar teu nome lá, como outras pessoas marcam teu nome pra eu ir pra você e você puder compartilhar e mandar uma dessa... Vamos, vamos compartilhar, né? Vai estar todas as redes da Recreart, né? A empresa do Palhaço Pipoquinha. E além, seu Giba, além, assim, ó, dessa parte cultural que a minha empresa desenvolve, nós trabalhamos com animação de festas de aniversário, cursos profissionalizantes e agora, nesse período pandêmico, nós inauguramos a lojinha da Recreart, onde contém, né, artigos personalizados, como agora mostrar pro senhor a nossa caneca personalizada, né? De um lado tem o logo, Recreart, a empresa do Palhaço Pipoquinha e do outro a foto, né, do Palhaço Pipoquinha. E desde o início, o Palhaço Pipoquinha estourou, assim, nas redes e teve muitos convites aqui no município, né? E ele já é uma referência. Ah, falou em palhaço, o Palhaço Pipoquinha, né? Ou, às vezes, foi conhecido até como o menino das fantasias, né? Porque são várias. Interessante. Isso é muito bom, viu, Pipoquinha. Não vou conseguir falar, eu já mostro de Pipoquinha. Não tem problema, seu Chiba, já estou acostumado. É que seu nome é o Hendrick. Isso, o Hendrick. O Hendrick, é brinco. Isso aí. Brincadeira. É um pouquinho complicado, né? Mas, porque me faz uma dramatizaçãozinha de todos os personagens que você faz. Bom, assim, tem o Visconde dessa bugosa, como eu havia falado, o Palhaço Percevejo, que é mais uma parte mais agitada, bem atrapalhado, gosta de fazer que canta, aí eu pego violão, dublo, música infantil, aí tem um baú, já digo assim, um baú de tranqueira, puxa de tudo, um atrapalhamento só, né? O Palhaço Percevejo gosta muito da dança, né? De movimentar as crianças, dançar, contar histórias. Então, as músicas infantis e coreografias são bem trabalhadas. O Visconde é essa parte assim, de histórias, contos, e o Jucabala, o Jucabala também agita, né? Porque tem a esposa dele, a boneca Marieta, e conta histórias daqui, histórias de lá, criou uma vizinhança fictícia, conta a tragédia de um, conta a tragédia de outro, e é o que fala a graça, as tragédias de vizinhança, né? Aí o Jucabala tem a melhor amiga, que é a Dete, e o celular do Jucabala já é um dos primeiros celulares inventados, aqueles tijolão, sabe, seu Giba? É uma coisa bem retrógrada, o Jucabala é bem antigão, né? A televisão é daquelas pequenas, de preto e branco, o rádio é daqueles bem antigos, toca a fita, então é um resgate da cultura, né? Do que a gente já viveu tempos atrás, eu, por exemplo, não vivi isso, né? Mas os pais, avós, viveram toda essa parte, né? As velas, a luz de vela, toda aquela parte antiga, eu tento resgatar com o Jucabala e fazer o humor junto disso, né? Na sua história, me cedo em cedo, eu vou estar lá no tempo de menino. É, né? A gente morava num sítio, não tinha luz elétrica, era lamparina, era vela, era tudo que nós... É bem assim, né? Um pai de grande, caixa de madeira, tudo antigão. Sim, tudo assim, é verdade. É uma coisa assim, é boa, é saudável, né? E que faz a gente relembrar um pouquinho, dos tempos de outrora, que é tempos que a gente já passou, os familiares já passaram, e que acaba sendo deixado de lado, porque a vida cotidiana é muito corrida, né? A gente, às vezes, não para para pensar o que já passou, né? O interessante, porque no mundo que nós vivemos hoje, até como a tecnologia está muito avançada, e se nós não resgatar essa tradição, os jogos de hoje não conseguem entender nada. Não conseguem, é verdade. Se falar para ele tal coisa, ele vai chamar a gente de pre-história, isso é coisa do tempo antigo. É, é verdade, né? Mas sabe que as histórias antigas são muito boas, né? Acrescentam bastante na vivência, ajuda, né? Até reconhecer, ver o que mudou, que nem tudo sempre foi agora esse mundo, tecnológico, tudo fácil, tudo o acesso fácil, né? Hoje tem o Zoom, como a gente está se conectando agora, YouTube, Facebook, WhatsApp, antigamente não, era só a carta, né? É impressionante como é muito importante como usamos para fazer as coisas boas, você está aí no Rio Grande, todo aqui, nós estamos de frente a frente, começando com o outro, e estamos juntos no mesmo local. É verdade, né? E antigamente não, era a carta e levava dias e dias até chegar, né? Quando chegava, correto. Às vezes nem chegava e voltava para trás. Uma vez que escreveu errado, a carta voltava. Bem assim. Conta uma piada que você faz na sua apresentação aí. Uma piada? Vamos ver, na verdade, eu não trabalho com piada, né? Mas são histórias. E assim, o Jucabala conta muito as fofocas da Dete, né? O que a Dete ligou, contou, ele taca e joga para o povo de casa. Mas ele ter dito que ele não é fofoqueiro, né, seu Gilma? Você diz que não é fofoqueiro. Uma das histórias, assim, que o povo gosta muito é do pinto do marido da Dete. Porque o senhor sabe que o humor, sempre o povo adora maliciar, né? Então, o Jucabala conta que a Dete tem um pinto da estimação, que é do marido dela. Mas que o marido dela não está nem aí e quem cuida é ela, né? Então, aonde ela vai, ela carrega o pinto, ela dá água para o pinto, aí ela foi numa vizinha e a vizinha tinha uma porca chamada Zica, olha o nome da porca. Aí, nisso, a Zica come o rabo do pinto do marido da Dete. Sabe? É histórias que vai ligando e o povo vai dando risada. porque onde já se viu o pinto do marido da Dete? O que as pessoas vão pensar, né, seu Giva? E assim é a história, a Dete vai viajar, aí se a Dete vai viajar, é uma cidade do lado, né? Que a gente nem chama de viagem, chama de passeio, então é coisas bem fora, assim, ó, que é do cotidiano, né? Que faz, faz a graça. Interessante que eu estou conversando com vocês, não sei se você está ouvindo, os meus cachorros começam a latir lá fora, lá e fazem aquele barulho, aquele eco. Dá o eco, né? Parece que eu estou interagindo com o vídeo, não sei se está bagunçando os cachorrinhos lá. Muito bem. A tradição dessa arte dos palhaços é uma tradição muito gratificante, eu sempre vejo coisas e tem amigos aqui na minha cidade que é palhaço também, então eu sempre tenho conversando com eles, uma arte muito criativa. É uma arte muito criativa. Quando o palhaço estiver triste, ele faz uma graça e vai ficar da equilibrante. É, é verdade. É uma coisa assim que encanta, que atrai o olhar tanto das crianças como dos adultos, né? Porque o palhaço, se diz que é a alegria do circo. Circo não é circo sem palhaço, né? E assim também a gente vem levando essa arte, né? Tentando fazer sorrir daqui, sorrir dali. É uma coisa muito gratificante. O olhar das crianças, né? É muito gratificante porque eles adoram os palhaços. Muitos têm medo, né? Porque teve aquela onda de vídeos dos palhaços assassinos, de filmes, e isso assustou um pouco as crianças, né? Mas a maioria gosta muito do palhaço. Gosta, vem, abraça, conta história para o palhaço. Quer que faça uma careta, faça uma graça. A maioria gosta, né? Pega para si a ideia do palhaço. Para você, como é o Biscônia de Sabugosa falando? O Biscônia de Sabugosa? Ah, é aquela partezinha assim, tem o coquete do óculos, sobe o óculos, né? Fala, fala um pouquinho mais grosso, ou grita, ou xinga e humilha, né? É nessa partezinha. Conta história, faz muita, muita alusão na história, muita ilustração, muito gesto, né? É um pouquinho do que ele é no sítio do pica-pau amarelo, né? As experiências, né? Toda essa parte, que é um pouquinho, é um pouquinho mais simples do que os outros personagens, né? Até a caracterização é mais fácil, porque o palhaço pipoquinha pintura é 30 minutos, né? Para ficar pronta. Tem o hospital, pintar o rosto todo, quer que colocar aquele, aquela bolinha no nariz, então demora bastante tempo para fazer. É, e até eu tô gostando da ideia do palhaço pipoquinha na pandemia, porque aí ele põe máscara, não precisa pintar o rosto, só aparece o nariz. Facilitou um pouco, ficou mais fácil. Mas essa pandemia vai passar, o palhaço pipoquinha vai voltar de novo as características. Não, não é, vai ter que retornar. Nós já estamos vendo aí nessa sexta-feira, nós vamos fazer uma live em homenagem ao dia das crianças, né? Aí não vai ter moleza para o pipoquinha, não. Aí é pintura mesmo, né? É, que bom. Quando vocês fazem essa live, me mandam o link. Sim, vou mandar o acesso para o senhor para ficar ligadinho com nós, lá comentar, olhar um pouco. e também nas minhas redes, acessa os vídeos do Juca Bala, eu tenho certeza que o senhor vai dar umas boas risadas. Ok. Mas, você canta alguma música, não? Ou só recita poema? Só recita poema, cantar não. Cantar a voz é a do Matacuara Arrachada, não dá muito certo. É que nem eu, eu canto a sua negação, a voz está, a voz está fora Arrachada também. É, não dá certo, Seu Giban, não adianta nós forçar a barra. Tem mais alguns poemas que você gostaria de fazer, alguns para apresentar? Na verdade, não tem, seu Giban, me pegou desprogramado. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, no próximo eu vou preparar umas poesias bem bonitas, bem organizadas. Muito bom. Quando você faz a sua apresentação, você tem assim mais ou menos a base pública que você consegue atingir? É, quando, por exemplo, eu fui numa feira do livro, que eu fiz uma apresentação numa feira do livro, eu acho que tinha umas 300 pessoas, e agora, virtual, tem vídeos que chegam a 1.200 visualizações, outros menos, outros mais, é nessa base. Compartilhamento sempre tem bastante, curtidas também, a gente está tentando, lutando nessa forma virtual, mas presencial, sempre tem bastante público. Eu vou que nessa forma virtual, cada amigo vai compartilhando, cada amigo, você vai se puxando, não só aqui no Brasil, mas para o mundo todo. É, vai sendo bem divulgado, né? É uma plataforma muito boa. Esse meu trabalho que eu faço, ele praticamente está mundialmente, e pessoas lá de fora comentam quem é fulano, que é ciclano, então é interessante. É bem interessante. essa pandemia vem no momento que nós temos que resguardar, mas também de nos colocar longe para tudo ver. É, é longe, e também é um tempo para a gente refletir e inovar, né, criativas, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz no canal, que é momento de aprendizado, então esse é o momento que nós temos que aprender, recriar muitas coisas para poder continuar o trabalho. É verdade, né? Sempre inovando, procurar inovar, estudar daqui, estudar dali, né, e ver o que pode acrescentar na vida profissional. Você, sua família é grande ou pequena? Olha, é médio, assim, tem uma boa quantia para um lado, uma boa quantia para o outro. Junta tudo, dá bastante. Você vai fazer festa para todo mundo, junto da família toda, para dar festa grande. É verdade. E assim, da minha família eu sou o único, assim, até então que trabalha com essa área, né, porque até então ninguém trabalhava com essa área e eu me sobressai nisso, né, surpreendi a todos. porque não tem, até então não tinha nenhum artista, né? E isso é muito importante, porque quando a família, a gente vê que parece uma artista que não é tímido, que faz o trabalho, é muito importante, porque, puxa, de nós sai um que não tem vergonha de fazer o trabalho que faz. é verdade, né? é verdade, né? É aquela história, seu Giba, quem sabe faz ao vivo. Com certeza. Da minha família mesmo, quem tem coragem, quando está fazendo entrevista, conversando, interagem com as pessoas, somente eu, mas ninguém tem essa coragem. viu, viu só como é? É, sempre tem um que você desenvolve, né, seu Giba? E eu, quando eu comecei a fazer entrevista, foi uma coisa assim, era até passar o tempo, né? E quando eu fui fazendo, eu fui gostando do, gostando do trabalho que faço, então, cada dia que eu faço, para mim, é uma gratificação de estar ajudando a divulgar as pessoas também. É, não é uma forma muito boa, seu Giba, porque o senhor valoriza o trabalho da gente e mostra o trabalho do senhor também, né? É aquela história, uma mão lava a outra, né? E duas mãos juntas representam uma união, né? Então, é uma coisa muito boa, porque o senhor mostra o nosso trabalho e o senhor divulga o do senhor também, né? Porque é umas entrevistas muito boas e a gente acaba conhecendo outros talentos. Aquele rapaz que eu mandei para você um vídeo mais cedo que eu entrevistei o do Fabiano, Fabiano Ferreira, ele é um escritor de livros e eu fiz um livro dedicado, comecei a ler o livro dele e nós se conhecemos pelas redes sociais. Viu que interessante? E eu achei o máximo aquela entrevista. E nós acabamos fazendo essa entrevista junto, então, divulgou o trabalho dele, divulgou o meu e eu aprendo muito com os trabalhos dele. É, e abre um leque de alternativas, né, seu Giba? E acaba sendo uma ótima forma de divulgação e das pessoas conhecerem melhor o trabalho da gente. Porque uma entrevista a gente conversa vários assuntos, né, várias opiniões, isso é muito bom. A não ser só ali no Facebook, tu mostrando o teu trabalho, mas assim tu pode dialogar, né, e mostrar a tua opinião também. Olha, e veio uma ideia na minha mente aqui, eu contei, você poderia escrever um livro, viu? É, né, seu Giba? Mas quem sabe, quem sabe mais adiante, um pouquinho de cada personagem, um pouquinho de cada vivência, né, não podemos descartar. Por exemplo, você fazer aquele livro para, vamos dizer, para a criança que tem aqueles quadrinhos com seus personagens, vai ajudar muitas crianças. Ajuda bastante, né? É, e tem crianças que me mandam, às vezes eu recebo vídeos, as crianças dançando em casa, olhando minhas atividades, outros cantando as músicas que eu danço, sabe? Ou outro me manda um áudio com o Face da mãe ali, ó, pelo Messenger. Oi, palhaço Pipoquinha, tudo bom? Aqui eu pulando detal, eu olho os seus vídeos, sabe? Isso fica muito gratificante e incentiva a gente a prosseguir, né, seu Giba? Com certeza. A gente fica muito feliz quando as pessoas nos elogiam. Eu posso dizer, pelo pouco que eu conheço o seu trabalho, que me chamou muito de atenção naquele vídeo que você fez, eu até compartilhei aquele vídeo. Tem aquele vídeo no meu Instagram, tem aquele vídeo, se não me engano, no Grupo Trovas do Sul. Então, é muito gratificante. Eu gostei muito da ideia daquele poema. Ai, que bom, seu Giba. Fico muito feliz. E eu fico, assim, ó, muito honrado do senhor ter lembrado de mim e estar valorizando o meu trabalho, né? Foi, assim, ó, uma grande alegria o senhor ter me convidado para participar dessa entrevista. E digo, assim, ó, estou à disposição para qualquer parceria. Contem comigo. O meu trabalho é ajudar a divulgar o trabalho de outras pessoas que, realmente, não é questão. Eu poderia muito interagir e pegar uma pessoa conhecida já no mercado, entrevistá-la e jogar nas redes sociais. Não, eu prefiro pegar uma pessoa que não tem aquele conhecimento grande e conversar com ela. É verdade. É, isso é muito bom porque, assim, o senhor divulga o trabalho da gente, né? E as pessoas que não tiveram alcance ainda ficam conhecendo. E, pela ideia que você tem, você já tem uma bagagem muito grande, muito importante. É, é uma bagagem grande, sim, seu Giba. Bem metido, né? Um moço bem metido. Cinco anos de luta não é cinco dias? É, não, é verdade, sim. E aqui no município eu sou bem engajado na comunidade, né? Eu sou uma pessoa que utilizo muito a fé, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, sou muito devoto, né? E eu acho que isso é o primeiro passo para mover a gente fazer tudo o que faz. Porque não adianta a gente mover mundos e fundos e ao final do dia não agradecer pelo que tem, pelo que fez e pelas oportunidades que recebeu, né? Então, eu acho que o primeiro passo é agradecer. Nesse tempo de trabalho, qual é o trabalho que mais marcou você? Que mais marcou? Olha, eu acho que foi a entrada do Palhaço Pipoquinha, né? Porque até então eu utilizava o Vesponde, o Percevejo, mas parece que o Palhaço Pipoquinha veio para abrir mesmo, assim, a rotina e incentivar. Porque a partir do primeiro dia da estreia do Palhaço Pipoquinha até hoje ele nunca parou, sabe? E nunca foi esquecido. Então, até deixei o Palhaço Pipoquinha descansar um pouco para ele voltar toda, né? Porque aí veio cada vez mais ideias. Até então, aqui no município vizinho, eu dei uma entrevista para uma emissora de TV, né? A TV Santa Maria, do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e foi uma coisa, assim, que também abriu mais o meu trabalho para a comunidade, né? Eu contei um pouco da minha jornada, porque são anos, né? Cinco anos vai fazer de trabalho totalmente voluntário, né, Seu Giba? Porque eu digo assim, eu faço o que eu faço é por amor à camiseta. Eu não tenho interesse nenhum por trás, eu não ganho nada por isso, mas eu me sinto realizado com o que eu faço. Eu acho que isso já é uma coisa, assim, grande. Eu me senti realizado com o que eu desenvolvo, né? E só das pessoas dizerem, como é bonito o meu trabalho, como eu preciso de mais pessoas que façam isso, eu já ganho, né, o meu dia e a metade da minha caminhada. Com certeza. Está quase chegando também ao fim de nossa conversa, mas o importante é que nós, digamos, dessa forma, fazer aquele trabalho sem querer ter lucro lá na frente, porque às vezes o lucro é consequência do nosso trabalho. É verdade. Nós queremos fazer algo para já ter lucro, nós não vamos a lugar nenhum. É verdade, né? A gente tem que pensar com o coração, né, seu Giba? E agir com a cabeça, que aí a coisa vai funcionar. Com certeza. Antes de terminar, eu gostaria que você pudesse fazer um... o que elimina a sua ideia de agradecimento à nossa entrevista. Sim. Assim, seu Giba, primeiramente, gostaria muito, muito de agradecer ao senhor, agradecer pela oportunidade e pela valorização do meu trabalho. Olha, eu fiquei muito feliz quando o senhor entrou em contato, né, naquele grupo Escola de Provadores e disse, olha, que coisa boa, mais uma pessoa que incentiva a cultura. Isso deixa a gente feliz, seu Giba. E faz continuar. Aí hoje eu já acordei e eu pensei, ó, hoje eu tenho entrevista com o seu Giba. O que que eu vou levar para a entrevista? Aí já fiquei planejando, pensando, me organizando, né? Isso faz, incentiva a gente, né? Fiquei pensando, ah, vou levar o Visconde dessa bugosa que ele está meio quietinho, vamos fazer ele aparecer hoje. Vamos deixar o palhaço pipoquinho um pouquinho descansar, né? E vamos valorizar o outro lado também que eu desenvolvo. E agradecer o Senhor de coração, desejar todo o sucesso do mundo e que Deus lhe dê muita saúde, seu Giba, de continuar esse trabalho tão importante. Porque é um trabalho muito importante, viu? O Senhor está divulgando o trabalho da gente e valorizando, tá? Desejo muita saúde para o Senhor, muita felicidade e que o Senhor continue firme, viu? Nessa área aí, ó, ajudando todos que necessitam o que o Senhor acha que merece, viu? muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço você pela sua atenção, o seu tempo de estar conversando comigo esses minutos. E quero dizer que aqui para as pessoas que assistiram o canal, que assistiram as nossas entrevistas, que entrem em contato para as pouquinhas e dão um joinha, eu não falo o que eu falo, eu falo, dão um joia para conhecer mais o nosso canal e que você possa aderir ao trabalho de vocês e quero ver daqui a um tempo vocês terem um grande sucesso. Isso, muito obrigado, seu Giba. E aí, convidar o pessoal que assistiu para comentar, deixar o joinha e se inscrever no canal do seu Giba, né? E acompanhar o trabalho dele. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só procurar no Facebook Recrearte, a empresa do Palhaço Pipoquinha, a nossa fanpage, meu nome no Facebook é o Hendrik Brinco, né? Além disso, nós temos o Instagram que é Recrearte Palhaço Pipoquinha e também mais duas, dois perfis do Facebook, que é Hora do Conto Recrearte e Recrearte o Hendrik Brinco. Então, fiquem à vontade para me convidar, eu aceito e desejo assim, uma ótima semana a todos, sejam bem-vindos à minha rede e gratidão ao seu Giba, né? Muito bem, e que vivam as crianças no mês dela nesse mês, né? Viva as crianças, né? Que Deus ilumine a cabeça de cada criança, né? E que feja um momento de reflexão e de valorização a todas elas que são tão importantes a todos nós. E um abraço para você e sucesso, meu querido. Um grande abraço, seu Giba. Muito obrigado, viu? De nada. Obrigado. Obrigado.